Bom galera, vamos a mais um vídeo do canal. Pra quem não é inscrito aí, lembrar de se inscrever pra gente estar podendo postar mais vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai estar mostrando aí uma proteção que você vai poder estar colocando no seu carro, né? E que vai ajudar muito, principalmente o impacto da sola do pé, esse entre-side das portas, né? Que o pessoal arrasta o pé na soleira de porta, né? E vai estar fazendo aí uma aplicação do vinil aí pra proteção. Até o cliente trouxe pra gente aí uma soleira já pronta, né? Só que ela não é muito indicada, eu vou mostrar o porquê e como a gente vai fazer pra resolver isso aí, beleza? Então acompanha a gente aí. Bom, a soleira que o cliente trouxe foi essa. Ó. É uma soleira resinada, porém ela é igual essa que já tá aqui, ó. Não sei se é original, eu acho que até original é. Ela não protege totalmente a quina aqui, ó. A quina da porta. Pode ver, não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas tá bem riscado, ó. É mais estética do que proteção isso aqui. É a mesma coisa essa que ele comprou, ó. Pela internet. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai estar fazendo pra aproveitar essa aqui. E ajudar na proteção também, né? Porque só estética não adianta. Beleza? Então acompanha o vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês. Ah, e eu já tava esquecendo. E ela veio também com esse vinil aqui, ó. Nossa, deixa eu abrir aqui. Ó. Porém é um material muito fino. Né? Eu vou estar colocando aí um material mais espesso, que já é próprio pra isso, pra impacto. Agora a gente passa o álcool isopropílico. Quem não tiver álcool isopropílico pode ser o álcool normal. Pode tirar qualquer tipo de resíduo que pode ter ficado aqui na soleira. Tá bem nos vincos. Isso aí. Agora vamos. Agora a gente vai tirar as medidas, né? Pra fazer o corte do vinil. Ó. A gente pode fazer o tamanho que quiser. Pode ser menor, maior. Eu prefiro deixar até o maior possível pra proteger mesmo, né? Um pouquinho antes da curva. Não pega a curva senão depois vai ficar ruim pra te moldar e tal. Ó. Antes das laterais aqui, ó. Ó. 55 eu vou cortar. E o cliente, geralmente a gente leva só até a quina aqui, onde vai proteger, né? O cliente quer levar até aqui embaixo, né? Então a gente vai fazer isso aí. A gente vai, só que daí a gente vai medir um pouco maior, né? A gente corta com uma sobrinha aí, com 14, 15, né? Pra gente poder ter espaço pra cortar depois e dobrar pra dentro. Beleza? Aqui a gente finaliza aqui, passou mais um álcool isopropílico, bem na peça onde vai pegar. As quinas. Dá uma esquentadinha com o soprador também, pra dar uma citada boa. Dá uma ativada aqui, acertou-se. Dá uma ativada legal. Eu costumo esquentar também o material, dá uma esquentada no material, amolecer a cola. Por que que a gente cortou lá com a régua e não aqui? Direto aqui. Porque senão a gente ia colocar o estilete aqui e ia estar riscando a pintura, né? Dessa forma que a gente cortou lá em cima da mesa, não corre nenhum risco. A gente centraliza mais ou menos aqui, como a gente quer. Claro, tem gente que vai ter mais prática, tem gente que tem menos prática. Mas essa, mais ou menos aí, ó. Agora a gente vai cortar o excesso. É só cuidar pra não pegar a lâmina na pintura. Ó, bem de leve. Cortei ali, ó. Mais uma esquentadinha aqui embaixo, pra dobrar o material. Aí agora o que que a gente vai fazer? Essa aqui o cliente comprou, claro, a gente não vai desperdiçar ela, né? A gente vai estar colando em cima desse material, ó. Aí como é um material jateado, ele tem menos aderência, mas geralmente esses resinados tem a cola bem forte, né? Eu vou estar também fazendo limpeza em cima da soleira aqui. Passar um álcool isopropílico, né? Descontaminar bem. E depois fazer a aplicação da soleira. Eu vou passar mais um álcool isopropílico no pano. E vou limpar bem a superfície. Pra fazer a aplicação do resinado em cima. E aí? 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 A gente colocou um vinil, depois aplicou o resinado e é isso aí. O cliente vai ficar satisfeito por não ter jogado o dinheiro fora, por saber que isso aqui não vai resolver nada de proteção. Mas aqui nesse caso até que vai, porque deve ficar o vinil e mais o resinado por cima. Vai reforçar ainda mais essa parte e a quina, que é o que mais pega o pé. Mas só esse material aqui já resolveria. Como a gente já tinha comprado, a gente aproveita e já colou por cima. O cliente optou por colar por cima. E é isso aí, beleza? Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Pra quem tiver ainda alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários que a gente vai estar retornando pra vocês. Não esquecer de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. E também tá ativando o sininho, que a gente posta vídeos diariamente. Aí a gente postando ali, vocês já vão receber a notificação. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri